E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DUZ, hoje pra mais um vídeo de regras. Hoje do Night Parade of a Hundred Yokai, seria Night Parade, procissão sombria, se não me engano é a tradução que seria em português, de 100 Yokais, né? Nesse jogo nós estamos disputando ali pelo trono de forro do Rei Yokai, e ao final do jogo quem tiver coletado mais recursos, maravilhas, criaturas sombrias do Reino Mortal, vai ser o vencedor. Ele é um jogo que saiu aqui no Brasil pela Conclave, né? Do Luiz Bri, ou Luiz Bruê, nunca sei se o nome dele é Bri ou Bruê. Ô Luiz, comenta aí, é Bruê ou Bri aí nos comentários do YouTube. Um jogo aí de 1 a 4 jogadores, né? Em torno de 40 minutos. Bom, eu joguei já alguns jogos do Luiz e vou dizer que esse aqui é o que eu mais gostei, tá? Primeiro a produção dele, vocês vão ver que é linda, muito bem feita, assim, os tokens de madeira, a arte, ficou muito legal. E ele tem um jogo assim, ele tem um tabuleiro modular, que são fichas que tu vai botar de forma aleatória, então em todo jogo tu vai ter um tabuleiro diferente. E ele tem muito controle de área, porque a gente vai tentar mover nossos meeples ali, a gente tem algumas restrições quando coloca ele, depois a gente vai movendo eles. Pra chegar o quê? Quando chegou numa ilha, tu tem aquela quantidade X de meeples, tu reivindica ela pra ti. Claro que o outro jogador pode vir reivindicar, ele não vai ganhar o bônus ali, mas no fim do jogo, o jogo vai acabar quando um de nós tiver reivindicado 5 ilhas ali. E aí você vai dar o fim do jogo e a gente vai a pontuação. A pontuação eu achei muito legal, porque a pontuação é uma carta escondida, basicamente. Então tu recebe ela no jogo e as pontuações são diferentes, alguma coisa igual, mas em geral tu vai ter uma assimetria muito legal nisso na pontuação e tu não sabe como é que teu adversário tá pontuando, vai saber só no fim do jogo. E também um jogo base vem com 4 clãs, eles são assimétricos, você vai ver que a simetria são nas cartas iniciais e claro, isso vai definir a estratégia que tu vai seguir pro teu clã. É um jogo assim, tu vai construindo um mecanismo e aí tu ativa as tuas linhas ali, quando tu ativa a linha tu vai executar todas as ações das cartas daquela linha. Então tu vai melhorando as tuas linhas pra poder acionar e tu não pode acionar a mesma linha num turno no turno seguinte. Então tu tem que fazer um equilíbrio muito legal nisso. Fora isso, tem muita interação ali no mapa, porque tu vai ter controle de área, tu vai poder eliminar adversário de tiles, tu vai tentar jogar, tirar ele dali pra tu poder entrar e tu ganhar o bônus. Então, um jogo muito bom, regras simples, vocês vão ver que eu explico super rápido as regras, mas muito estratégico. Então vamos lá, vamos conhecer então as regras do Night Parade. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem pessoal, então vamos aqui pras regras do Night Parade, jogo do Luiz Bria lançado pela Conclave aqui no Brasil. Já deixei o setup pronto, eu estou com esse lindo playmatch aqui pra poder montar o jogo, mas vou explicar passo a passo pra vocês o setup. Primeira coisa, tu vai pegar essas fichas de ilha, vai colocar essa aqui que é a central no meio e vai distribuir as outras de ordem aleatória. O que muda num jogo pra dois, três ou quatro jogadores? Quando tu joga em dois, tu vai usar esse lado que eu tô usando aqui, que é o lado mais escuro. Se tu estiver jogando com mais de dois jogadores, tu vai usar esse lado aqui, que é o lado mais claro. Isso limita a quantidade de templos, né, que são os tores que a gente pode colocar em cada um ali dos terrenos. Então tu vai distribuir aleatoriamente, tá, eu deixei aqui montado pra dois jogadores. Tu vai pegar os baralhos aqui e vai distribuir, embaralhar eles de acordo com os números, né, dois, quatro ou seis fichas de espírito. E vai abrir duas cartas de cada, estoque de fichas de espírito, estoque aqui de fichas de pergaminho, né, de talismã, na verdade, não é pergaminho. E aqui são fichas que tu pode ganhar durante o jogo, que são bônus misteriosos, né, fichas de bônus mistério. Aqui eu deixei apenas um jogador, tá, pessoal, por questão, assim, pra ficar melhor pra explicar pra vocês, mas cada jogador recebe um desses kitzinhos aqui, né. O que que vai fazer? O jogador, ele vai escolher o seu clã, mas antes de escolher o clã, nós vamos pegar essas cartas aqui, tá, que são as cartas de trama oculta, vamos embaralhar e vamos entregar uma pra cada jogador. O jogador vai olhar a carta e vai ficar com ela. O que que essa carta traz? Ela traz pontuação de final de jogo, né, então cada um vai ter uma pontuação diferente no final do jogo, né, existem várias pontuações possíveis aqui durante o jogo. Eu não vou explicar esses símbolos, mas no manual, na penúltima página dele, que eu vou mostrar que, na verdade, aqui nessa página, tem todos os símbolos explicados e são bem fáceis de compreender. Então, o jogador recebe essa carta e fica com ela oculta pra si, né, guardando aqui de forma oculta essa carta. As outras pode devolver pra caixa do jogo que não vão ser utilizadas. Muito bem. Feito isso, os jogadores vão escolher seus clãs, vocês escolhem uma ordem, cada jogador vai escolher no seu clã. São quatro clãs, né, possíveis no jogo. Esse azul aqui é o Gamanok, nós temos também esse marrom aqui, que é o Onikuma, o preto, que é o Negomata, e esse laranja aqui, que é o Nogitsune, tá? Cada um deles tem uma característica, tu vai fazer o quê? Cada jogador vai escolher seu clã, o último que escolheu vai ser o primeiro jogador, cada um recebe uma ficha de pergaminho de cada um dos terrenos que nós temos, certo? Que é terra, água e madeira, e vai colocar a carta do seu clã correspondente a cada terreno, né? Esse aqui, então, no caso, seria a terra, essa daqui é a água, e essa aqui é a madeira, tem esses símbolozinhos nas cartas. Tudo diferencia as cartas pelos desenhos que tem no verso, né? Então, cada clã tem três cartas, tu entrega pro jogador a do seu clã. E aqui tá o símbolo, ó, esse é o símbolo da água, esse azulzinho, esse verde aqui é o da madeira, e esse outro amarelinho é o da terra. Além disso, os jogadores recebem seus cinco tori, e também os seus meeples aqui, né? Cada um tem dez, e três fichas aqui, né? Pode ser uma de três ou não, de espírito. E aí a gente tá pronto pra começar. Lembrando, começa aquele que foi o último que escolheu o seu clã. Bom, e aí a gente passa pro turno dos jogadores. O turno dos jogadores, ele é feito em algumas fases, tá? Na verdade, são três fases, que é a procissão sombria, recrutar os yokais, que a gente vai ser no momento que a gente vai poder recrutar aqui, e libertar o poder espiritual. São três fases, passa pro próximo jogador. Então, a fase de procissão sombria é o seguinte, o jogador vai escolher uma dos pergaminhos que não esteja virado. Por quê? Na primeira rodada, tu vai poder escolher um, e ele vai ficar virado. Nas rodadas seguintes, já vou explicar o que acontece. Tu não pode mais virar esse que tá pra cima, tu vai ter que virar um dos dois. Isso impede que tu fique jogando sempre com o mesmo terreno. Então, por exemplo, tu vai virar um desses dois, tu vai virar esse. No final do turno, tu vai o quê? Tu vai desvirar aquele que tu não usou. Então, se eu usei esse, esse aqui eu desviro. Então, todo turno, tu vai acontecer o quê? Tu vai ter duas opções. A não ser no primeiro turno, que tu vai ter o quê? Três opções pra escolher. O que tu vai fazer? Tu vai escolher aquele e tu vai ativar todas as cartas daquele terreno. Como assim? No início do jogo, nós temos apenas uma carta. Mas nós podemos ter mais cartas, né? Vamos dizer que esse jogador aqui tinha três cartas já aqui nesse terreno. Vamos abrir outras aqui pra gente poder explicar depois. Tu vai acionar todas elas. E aí podem aparecer alguns símbolos. E tu vai acionando o símbolo de baixo, de cima pra baixo, da esquerda pra direita. Nessa ordem. E tu pode fazer aquelas ações ou não, se tu quiser. Mas sempre respeitando a ordem de ativação. Então, pessoal, agora eu vou explicar o que faz cada um desses símbolos. Vamos começar pelos símbolos dos terrenos, né? Aqui da terra, da água e da bandeira. Esse é o único que tem restrição. O que que acontece? Quando tu aciona um símbolo desses, tu vai poder colocar um dos teus meeplezinhos num terreno daquela cor. Então, por exemplo, eu poderia botar aqui. Porque é daquela cor ali, né? No caso, terra. Eu não posso botar nem na água, nem na madeira. Regra bem importante. Tu só pode colocar um meeple pro tile. Se eu já botei nesse aqui e eu tenho mais ações, eu só posso colocar em tiles diferentes. Eu não posso colocar dois no mesmo. Se tu tiver mais de quatro cartas, bom, tu vai colocar só quatro e vai ignorar os outros. Se tu já tiver colocado todos os teus meeplezinhos e tu pode mover ainda, tu pode retirar de um outro tile e colocar no tile apropriado. Mas sempre respeitando, se tu já colocou nele, tu não pode colocar. É sempre um só por tile. Mas se tu já tiver gastado, tu pode movimentar do tabuleiro ali. Esses ícones são chamados de escavar, nadar e escavar. Tá, pessoal? Esses de terreno. Os outros ícones não tem restrição. Tu não precisa realizar eles no terreno que tu acionou. Apenas esses. Então, o que são os outros ícones, né? Nós temos o ícone de espírito. Tu vai ganhar a quantidade de fichas de espírito. Nesse caso, o jogador ganharia três, né? Aí ele depois poderia movimentar de novo. Depois tem esse aqui, que é o ícone de mover. O que tu pode fazer? Tu pode mover um dos seus meeples pra um tile adjacente. Aí, nesse caso, sim. Por exemplo, se eu tenho aqui, eu posso mover daqui pra cá. Ou eu posso mover daqui pra cá. Então, é um tile adjacente. Qualquer um dos seus meeples mover para um tile adjacente. Adjacente tem que estar tocando, né? Eu não poderia fazer isso aqui, por exemplo. Nós temos o ícone da mãozinha, que é o lutar. O que é o lutar, pessoal? Vamos dizer que eu tenho lugares que eu tenho... Estou dividindo ali a região com o meu adversário. Pra cada ícone de mãozinha, eu posso pegar um meeple e devolver pra reserva do adversário. Então, vamos dizer que acontece isso. Eu posso fazer duas vezes, né? Se for possível. E eu escolho aonde eu quero fazer isso. Então, aí já é uma questão de conflito pra tu liberando, né? E também, o último ícone que nós temos é o talismã. Que tu vai receber uma ficha de talismã e vai botar na tua reserva. Muito bem, pessoal. Esses são os sete ícones do jogo, né? Os de terreno, os de espírito, os de mover, os de lutar e os de talismã. Que vão te dar recursos ou habilidades. Acionou todas as cartas. Acabou essa fase inicial. E a gente pode ter o seguinte. A gente pode ter um momento de ampliar a influência. O que é isso? É quando nós vamos poder botar nossos tores. Quando é que tu coloca um tore? Quando tu satisfaz a condição do terreno. Por exemplo, esse terreno tem um 4 aqui. Ou seja, se no final dessa tua fase tu tiver pelo menos 4 meeples aqui. Tu pode botar um tore teu ali. Então, tu vai pegar um tore. Vai colocar ali. Certo? E aí vai fazer o seguinte. Tu vai remover todos os teus meeples. De novo, volta pra tua reserva. E vai colocar o tore. Se tu foi o primeiro, tu ganha a recompensa. E aí a recompensa são esses símbolos que tem aqui no canto. O que que pode ser esses bônus, então? Podem ser as fichas de espírito, né? Que tem esse símbolo da ficha de espírito. Podem ser também fichas de espírito e um bônus mistério. Que é essa estrelinha aqui. Tu vai pegar uma e vai virar. Ela pode dar pontos de vitória ou recursos pra ti. Então, os pontos são pro final do jogo. E ainda aqui nesse terreno que é diferente, que é o terreno do fogo, que é o terreno central. Tu pode ganhar uma quantidade de espíritos igual as lanternas que tu tiver nos teus tiles. Tu vai ver os tiles que tem. Tu vai contar essas lanterninhas que aparecem. Que são bem pequenininhas aqui. E aí isso aí tu vai ganhar em espírito. E tu ainda no final do jogo ganha dois pontos de tore. Mas isso é só se tu é o primeiro. Tu só pode ter um tore por ilha. Mas tem ilhas que podem ter mais de um. Se tu foi o primeiro, tu ganha o bônus. Não impede que o adversário, depois, também coloque um tore aqui. A única diferença é que ele não ganha o bônus que tá ali naquele tile. Nesse lado aqui que eu fiz, né? Uma partida pra dois jogadores. O que que acontece? Tem só um ou dois. No outro lado pode ter mais, né? De dois tores e uma única ilha. Feito isso, vem a fase de recrutamento. Que é o momento que a gente vai poder comprar aqui, né? Novos yocais para as nossas linhas aqui, né? Nossos pergaminhos. Então o que tu vai fazer? Pra cada um que tu comprar, tu tem que descartar um talismã mais o custo dele. Então, por exemplo, se eu quero comprar esse, eu tenho que descartar um talismã e duas fichas de espírito. E tu pode comprar mais de um. Vamos dizer que esse jogador tem isso aqui, ó. Ele tem dois talismãs e seis fichas. Ele pode descartar os dois. E aí seis, dois mais quatro, seis. Ele poderia comprar dois, eu poderia comprar um desses. Tu simplesmente compra, abre um novo, né? E depois, se tu quiser comprar esse aqui também, né? Põe. E sempre colocando no terreno correspondente, né? E aí tu descarta as tuas fichas de espírito. Uma coisa que a gente pode fazer aqui também, pessoal, é... Eu posso uma vez por turno, livremente, fazer o seguinte. Eu não tô gostando das cartas de uma das fileiras. Eu posso fazer isso uma vez. Eu pego o baralho, boto elas, embaralho novamente e abro duas novas. Isso é uma ação livre que a gente pode fazer uma vez apenas, hein? E apenas em uma das filas. E por fim, pessoal, nós vamos liberar nossos espíritos. O que que acontece? Todos os talismãs tu não pode guardar de um turno pra outro. Então tu vai fazer o quê? Tu vai descartar eles. A cada dois que descarta, tu ganha uma ficha de espírito. Se tu descartar o número ímpar, por exemplo, três, tu sempre arredonda pra cima. Então tu ganharia, por exemplo, duas fichas de espírito. E o máximo de fichas de espírito que tu pode ter, no final da rodada, são oito. Então se tu tiver mais que oito, tu tem que descartar o excedente. E esse é o turno do jogador. Lembrando que a partir da segunda rodada, tu vai ter duas fichas. Então vamos dizer que eu usei essa aqui na segunda rodada. Então essa aqui eu desviro ao final do meu turno e essas duas vão estar liberadas pro meu próximo turno. Pessoal, eu botei só um. Lembrando, cada jogador vai fazendo isso até que a gente chega no final da partida. que acontece quando um jogador colocar o seu último tori. Quando aconteceu isso, todo mundo joga mais uma vez. Os outros jogadores, ele não joga mais, mas os outros jogadores jogam cada vez mais um turno. E nós vamos pra pontuação. E a pontuação se dá pela carta aquela de trama oculta que o jogador recebeu no início do jogo. Ele pode ter bônus aqui também dessas fichas que ele tenha conseguido. E também esse aqui no final. Quem tiver mais pontos é o vencedor. Então tá aí pessoal, esse é o Night Parade do Luis Bri. Espero que tenham gostado do vídeo. Um jogo simples de regra, mas com muita interação aqui. Porque é controle de área. Tu pode eliminar aqui, eliminar né. Devolver as peças pro adversário tentando controlar aqui. As tramas ocultas são bem interessantes. Porque às vezes é importante que tu tenha... Por exemplo, esse aqui ganha um ponto pra cada tori que ele tiver sozinho. Então tu vai tentar fazer teus tori sozinhos. Tem outro que é junto. Então pode mudar bastante. E tu não sabe qual é a pontuação do adversário. Ele também tem o modo solo. Esse aí eu vou deixar vocês conhecerem ali no manual. Quem sabe eu faça uma partida pra mostrar como é que funciona. Certo galera? Valeu. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. E aí E aí E aí E aí E aí